Olha aqui ele já deitou bastante, tá mais aqui e acabou vindo para cá, esses aí caíram, não resistiram, caíram, dá até a impressão que vai cair por cima da pessoa, que está aqui embaixo, essa aqui já quebrou, fala plantadores rurais, os plantadores de capiaçu, os fãs do capiaçu, como vocês puderam ver aí nas imagens no início do vídeo, esses últimos dias pessoal, aqui está um vento atípico, sempre uma vez no ano acontece isso, já uns dois anos atrás aconteceu, ano passado, e esse ano foi agora em julho, nós estamos em julho, estou gravando em julho, e esse vento está tão forte, está saindo até matéria de jornal, está saindo jornais. Três vezes mais gente, até 30 km por hora de vento, daqui a pouquinho tem informações sobre isso, e a gente destaca também, note que é a constatação científica da Jada e Parne dizendo, olha, realmente está ventando mais forte no mês de julho, o que não é tão normal assim, vocês sabem quanto deveria ser a velocidade do vento? 30 km até de velocidade o suficiente, está na velocidade do vento para derrubar até árvores em Natal, daqui a pouquinho a gente tem informação sobre isso. É um vento que atrapalha tanto, que eu moro aqui próximo ao litoral, e quando o vento está desse jeito, a capinha dos portos, a marinha, informa aos pescadores que têm embarcação de pequeno porto para não ir para o mar, para o alto mar, pois corre o risco de naufrágio, de acidente. Esse vento está atrapalhando aqui os prontores rurais, principalmente para quem tem plantações de capinha, olha como está o capiaçô aí atrás, ele está deitando o capiaçô, inclusive eu já perdi alguns pés, algumas hastes, porque ele está deitando muito, inclusive o capiaçô é resistente ao vento, aqui já passou muito vento forte, mas esse está demais, e ele deita uns 45 graus e retorna, mas quando ele retorna ele fica um pouco inclinado, e para não perder todo, eu vou estar cortando para estar fazendo algumas mudas, e vou doar aqui para o pessoal, vou doar algumas hastes, e a parte folhosa eu vou estar dando para alguns amigos que criam, como eu não tenho o picador forrageiro, então não tenho como aproveitar para silagem, nem para feno, nem para fazer matéria orgânica, nem que eu queria fazer cobertura de solo, mas como eu não tenho ainda, tenho que comprar, então eu vou estar mostrando para vocês, para me gravar esse vídeo, eu creio que até só está saindo, eu estou usando o microfone na tela, mas eu creio que está até saindo um pouco do vento, um ruído, mas eu vim aqui para a avenaria, mas eu vou estar mostrando lá para vocês, de pertinho o corte, o quanto rendeu, e o capiaçô ele é bem volumoso. Pronto, agora o vento passa ali, só vai mexer com a rebrota do capim, e isso aí foi o resultado da pós cortada, deu um metro quadrado, ficou só essas torceiras aqui que eu vou deixar, caso quebre, mas aí não vai me dar tanto prejuízo, que eu vou deixar para futuras mudas para mim mesmo, então é isso aí pessoal, até o próximo vídeo.